Pela proposta do Conselho Nacional de Política Fazendária, fica mantida a alíquota final de 4% para produtos que saem do Sul e do Sudeste. A mesma porcentagem se aplica às mercadorias do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo com destino às demais regiões, exceto produtos agropecuários e industrializados que terão alíquota de 7%. No caso do gás boliviano que passa por Mato Grosso do Sul e dos produtos da Zona Franca de Manaus, o ICMS cai de 12% para 10%. Para os bens de informática, chega a 7%. Os empresários têm uma conversa com o governo e têm uma conversa com a gente separado. E na sua percepção, na percepção deles, é que isso seria altamente prejudicial. Todos os produtos terão na Zona Franca de Manaus, nessa estrutura, uma situação melhor do que hoje. ganharão um ponto percentual em relação ao Sul e o Sudeste e ganharão três ou seis pontos percentuais em relação ao Norte e Nordeste. O objetivo da proposta do CONFAS é, por fim, a chamada guerra fiscal. É uma política totalmente prejudicial ao país. No curto prazo, ela gera emprego e desconcentra relativamente a atividade industrial, o investimento como um todo, mas no médio prazo, ela diminui o total dos recursos arrecadados pelos estados, deteriorando as contas públicas. No longo prazo, há o retorno da concentração industrial nos estados mais desenvolvidos. É hoje o acordo possível. Mas no futuro, concluída a transição para as novas alíquotas interestaduais, deveríamos caminhar para a eliminação completa da alíquota interestadual do ICMS. Segundo os secretários, a proposta precisa ser aprovada em conjunto com outras medidas. É o caso da convalidação dos incentivos fiscais, concedidos irregularmente para atrair empresas. Os estados terão um prazo para por fim os benefícios. Além disso, serão criados dois fundos, um de compensação para perdas de receita e outro de desenvolvimento regional. Os estados têm muito medo de você criar um fundo de desenvolvimento regional sem ter uma possibilidade da União condigenciar esses recursos. Ou seja, um fundo que não tenha clareza que vai haver o repasse para as unidades federadas. A gente já teve no passado situações como da lei Candir, em que os estados aderiram ao pacote de reforma da mudança do ICMS para favorecer as exportações do país e não tiveram a contramedida ao longo do tempo. Quem ganha, quem perde, aonde, como... Quer dizer, o CONFAES tem esses números? Eu acho que no momento em que nós tivermos os números na mão, eu confesso para você que eu não tenho esses números, eu não vi nos últimos anos, ajuda e muito politicamente você tomar adição. As perdas vão se concentrar nos estados que produzem mais do que consomem, como, por exemplo, o caso de São Paulo. O que ocorre é que São Paulo também é o grande mercado consumidor. Então, a tendência é que haja um equilíbrio ao longo do tempo em relação a isso. É absolutamente imprescindível nós superarmos esse cenário atual, resolvermos essa disputa sem segurança jurídica, de modo a poder possibilitar o destravamento de investimentos e, portanto, crescimento econômico, que é o que o país tanto precisa, né? A sugestão do CONFAES vai ser avaliada pelo senador Wellington Fagundes. Ele é o relator do projeto de resolução que unifica as alíquotas do ICMS. A matéria foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos há dois anos e aguarda votação nas Comissões de Desenvolvimento Regional e de Constituição e Justiça. Na próxima terça-feira, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, vai se reunir com os senadores para tentar chegar a um consenso sobre o tema.